Após inúmeras denúncias, a Polícia Federal no Maranhão começou uma série de investigações sobre o desvio de aproximadamente 15 milhões de reais que aconteceu entre os anos de 2012 e 2015. O dinheiro deveria ser usado na compra de merenda e na reforma de escolas do município de Bom Jardim, no interior do estado. A suspeita? Lidiane Leite, prefeita da cidade. Desde o ano passado, ela é investigada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Maranhão, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Segundo o Ministério Público Federal, os recursos eram do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no valor de quase 300 mil reais. O Ministério afirma ainda que houve fraude licitatória e associação criminosa. A ação segue em segredo de justiça. E em outra cidade do Maranhão, mais um caso de corrupção envolvendo um gestor municipal. O ex-prefeito de Anajatuba, Hélder Aragão, foi preso em outubro do ano passado pela Polícia Federal durante a Operação Ataleia de Combate a Desvios de Recursos Públicos da Educação. A suspeita é que mais de 15 milhões de reais tenham sido desviados, segundo investigações feitas com o apoio do Ministério Público Federal e do Estadual, além da Controladoria Geral da União. E mais recentemente, o escândalo envolvendo o ex-prefeito da cidade de Santa Inês, Ribamar Alves, chamou a atenção em todo o Estado e no país. Uma garota de 18 anos acusou Alves de estupro. Após denúncia feita pela suposta vítima, um dia depois do crime, ele ficou preso preventivamente durante 27 dias no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. No último dia 25, Ribamar Alves foi afastado do cargo e solto, após conseguir habeas corpus concedido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, na mesma data. Lidiane Leite, Hélder Aragão, Ribamar Alves. Em um ano eleitoral, o que pode acontecer com os três, já que respondem na Justiça por crimes? Eles podem tentar se candidatar em um novo pleito? Este advogado eleitoral explica que sim. Você pode ser inelegível se você for condenado em segunda instância ou por orco colegiado por improbidade administrativa, condenação criminal, rejeição de contas e outras características que revestem de improbidade administrativa. Então, teoricamente, ao menos em tese, caso eles preenchessem os outros, os demais requisitos poderiam ser candidatos sim. Não haveria nenhum problema. O especialista alerta ainda. É preciso o eleitor ficar atento na hora de escolher representantes de um estado ou de um município. Você tem que pensar bem, analisar bem quem são os candidatos, verificar o perfil deles, verificar a folha corrida deles, verificar o que eles já fizeram, verificar a história de vida deles.